Tem uma amiga que perdeu seu filho único, 36 anos. Ela está inconsolável. Por favor, como devo orientá-la? Ele desencarnou há três meses e ela vai ao cemitério todos os dias. Como poder ajudar? Com vocês. Eu posso começar, Elahá. A desencarnação do filho é muito recente. Ela está em pleno luto. Então, a melhor coisa que a gente faz nesse momento é respeitar o luto dela. A melhor maneira de ajudar é ouvindo essa mãe falar. Qualquer atitude nossa no sentido de não, não precisa chorar. Não, mas ele está bem. Vamos esquecer ou não e vamos dizer, eu te entendo. Estar perto, se for possível, se ela permitir que esteja perto, para ouvi-la. Quanto mais ela falar, mais ela disser, eu não me conformo, eu estou com saudade. Olha o quarto dele. Hoje seria o dia de fazer tal coisa. Tal dia, o aniversário, ele faria tantos anos. Quanto mais ela puder falar, mais ela desabafa. Mais ela vai se sentir acolhida e mais ela vai melhorar. Está muito cedo, o processo de luto é doentio. Dá vontade, sim, de ir todo dia no cemitério. Vamos respeitar isso e vamos prestar atenção ao longo dos meses. Como é que ela se encaminha nesse processo natural de luto. O momento de se preocupar é se ela passar a ter atitudes que fogem do natural. É natural ela sentir culpa, é natural ela desconfiar de Deus. Isso tudo depois ela mesma vai trabalhando e vê que foi em razão do choque. Mas se ela partir para uma depressão muito grande, se passar o tempo e cada vez ela for mais desistindo da vida, querer morrer, querer se mutilar. É bom senso. No início, a gente até diz, eu queria ter ido junto com o meu filho. Mas passar dois, três anos e a pessoa está realmente pensando, até pensando em tirar a própria vida, por exemplo, Então pode estar entrando num transtorno, no luto mais severo. E aí buscar com certeza auxílio. Mas atualmente, no atual momento, é ouvir, é estar próximo, se for uma pessoa próxima, se for amiga. E muito, muito importante, orar pela pessoa. Se a pessoa permitir, sim, falar da vida depois da vida, que eles continuam tendo uma vida pulsante no mundo espiritual, que continuam amando, que o filho quer vê-la feliz. Mas se houver abertura para isso, com o tempo essa abertura vai surgir. Eu somaria essa questão o seguinte, tem tão pouco tempo, são três meses, e nesse momento, a pessoa passa por tanta dor, e é muito comum ela querer ficar calada, e não querer ouvir nada que ninguém diga. E às vezes incomoda você chegar e dizer, olha, teu filho, ele está vivo, porque teu filho, você não deve chorar, deixa, deixa a pessoa. O que a gente faz? A gente visita, a gente fica junto, a gente pega na mão, a gente diz assim, vou fazer um café para você, vou preparar um lanche para você. A gente cuida do outro, a gente faz coisas que demonstrem que a pessoa não está sozinha, que tem quem se importe conosco. Mas não precisa você ficar dizendo coisa no ouvido dela, olha, sabe, a morte não existe. A gente não fala, a gente cuida da pessoa, caladinho, sempre sorrindo, sem aquela cara, eu também estou tão triste. Você não fala. Tranquilo, positivo, estar junto, cúmplice, mas sem chorar junto, desesperado. Não vá para lá para se desesperar. Se você estiver mais desesperado que ela, não vá, mande uma pessoa que seja melhor. Aí você fica ali, não precisa ficar puxando o assunto, mexendo, não tem só esse assunto para falar. Mas, se ela perguntar, ela tem que ouvir resposta. Se ela dizer assim, onde será que está meu filho uma hora dessa? Aí você perguntou, aí você vai e responde. Então, a gente atende nas perguntas que o outro faz, mas a gente não entrega comida para quem não tem fome. A gente senta junto, a gente conversa, pente aí o cabelo, você está bonita, você está ótima. Vamos almoçar, você tem que comer um pouco mais, tem que comer mais. Você tem dormido bem? Como é que está seu sono? Você está bem? Você vai cuidando da pessoa, mas você não fica, olha, não esqueça, porque é cansativo para quem está em dor, ficar ouvindo, olha, a morte não existe, o seu filho, deixa ela perguntar. Quando ela dizer assim, eu sinto tanta tristeza, como disse a Sâmia, que a minha vontade é de ir atrás do meu filho e buscar ele do lado de lá, aí você conversa. Então, a gente vai oferecendo, de acordo com as perguntas que vão surgindo.